Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de Europa Universales 4, estamos ao vivo! Que isso? Descenda obviamente o Rostock, que converteu todas as províncias possíveis, ok? O que você quer? Você quer virar marcha? Ué, bizantino, pode ser! Ou eu quero seu dinheiro? Não, eu vou querer seu dinheiro, bizantino. Eventualmente eu vou querer seu dinheiro, não dá não, sorry, não dá não. Você não dá uma marcha ruim, o que você tá pedindo aí faz sentido, mas não vai rolar não. Vou fazer esses quatro aqui, perfeito. Seria legal colocar mais um, não tenho espaço suficiente para esses caras viajarem para o outro lado do universo, para a gente declarar nossas próximas guerras aqui. Aparentemente tem um ou outro probleminha aqui em Smolensk, que ele tá olhando aqui, né, Smolensk, resolveu olhar. Ah, hum, parece que, né, hum, coisa estranha, é, é, tem soldado ali. O Smolensk, come on, man! Não seja inútil. Ok, ah, o que eu quero, o que eu preciso fazer, na verdade, eu tenho que chamar um desses caras de volta, provavelmente. Ah, na verdade, não. Não preciso, não. Que lá desses fucking rebeldes aqui? Rebeldes fortes, aguentaram bem ali até o impacto. Impacto pro oço. Sofrendo um pouquinho de atrito aqui, mas iris do ariris. Vocês não tem fortes, né, eu acho, o Muscle. Capital forte apenas. Isso aqui não era de vocês, isso aqui é da Suécia. Ah, tem esse forte aqui, mas forte que eu não chego nele. Ele é montanha ainda. Filho da mãe. Vou ter que pegar esse forte aqui. Ah, vamos lá, então. Deixa... Tique mensal, perfeito. Deixa eu declarar a guerra nesse cara aqui de uma vez por todas. Muscle vai vir, ainda bem, é exatamente isso que nós precisamos, que Muscle venha. Perfeito. Você pode vir aqui. Ei, Great War, você me dá acesso? Obrigado. Cara, eu preciso de outros caras. Obrigado. Ok. Esse cara aqui vem fazer Spineatwork na Great Yord. Na verdade, pode voltar pra Boheme então. Build Spineatwork. E na Great Yord eu vou fazer Spineatwork com esse cara aqui. Ok. Perfeito. Preciso de pelo menos 20 pontos de Spineatwork ali. Siege. Quantos dias de Siege? 3 dias. Ok. Deve ser pior. Ok. Siege feito com sucesso. Você tá vindo pra... Pra cá. Não quero fazer refil. Eu quero... Isso. Ok. Peguei ele. Lugar com desvantagem pra mim, né? Porque isso aqui é floresta. Vou atacar eles na floresta aqui. Eu tenho 17 homens de frente. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade do jogo. Vamos ver, galera. Eu rolei um 0 na primeira fase. Por isso que eu não estou causando dano. Agora eu rolei alguma coisa decente. Eles não vão tomar stack mais por isso? Vamos, né? Não. Rolei 1 agora de novo. So... Bons rolls. Começamos bem. Essa Siege aqui já acabou. Bons rolls. Ok. Foi stack wipe. E aí você... Agora que eu fiz o stack wipe em você... Eu gostaria de... Finalizar a guerra. Não ainda? Why? Por que você faria isso? Separar esses caras? Oh, fuck sake. Fizou um carpet siege aqui rapidinho. Para esses caras se entregaram de uma vez. Eu consegui finalizar a guerra da forma que eu queria. E é isso. Cuidado. Melhor não fazer isso. É a 1 de novativeness por 20 de prestígio. Ou 10 de prestígio. E 5 de legitima-se. Eu pago... O... Interesperano. Na verdade, eu peguei um empréstimo, né? Talvez valha a pena fazer o interesperano ali. Vou gastar isso aqui. Vou usar uma grana. Talvez vale a pena. É, vale a pena sim. Estou bem à frente do tempo nas minhas tecnologias militares. Então estou ok. Você vem para cá, por favor. Mas como você faz carpet siege? Aquele jeito que eu fiz ali foi... Eu peguei o exército. Cliquei nele. Eu apertei B 3 vezes. Para os soldados virem para cá. Está vendo? A diferença é que eu já tinha... Eu tinha que pegar esses caras e tirar dos mercenários deles. Certo? Então com os mercenários selecionados, eu apertava B. B e B de novo. Então os dois vinham para cá. Eu selecionava. Eu poderia apertar C. Mas é porque eu não tenho a mania de apertar C. E daí eu faço isso. B, B. B, B. Foi isso que eu fiz ali. Mas que eu vi... Você poderia se entregar, por favor? Tipo... Aí... Bora. Talvez. Tchau. Thank you. Senão não adianta nada, né? Senão eu simplesmente não ganho tempo com você. Para 99, beleza. Cinco anos ainda de guerra com você. Está ok. E agora eu tenho que esperar um pouquinho para finalizar esses caras. Você é quem? Georgian Supportist. Isso aqui voltou. Interessante. Bem interesting. Very interesting. Deixa eu ver se os otomanos já ajudam os caras. Otomano, ajudar os caras aí. O que é isso? Você já foi melhor para cumprir suas palavras. Faz se não, Otodurps. Inclusive, esses soldados aqui... Deixa eu reunir eles aqui. Em Constantinopla. Por que em Constantinopla? Porque eu vou estar aqui lá na guerra nos Otodurps. Na verdade, não é nem em Constantinopla que vocês vão. Vocês vão para cá. Vocês vão para cá. Esses caras aqui tem quatro regimentos. Eu gostaria de ter mais um. Não, não tem espaço. O que rolou aqui? Problemas, né? Ok. Estou gastando um Manpower. Estou torrando um belo Manpower aqui. Para ser sincero. Ok. Beleza. Esses caras estão completamente conquistados. Mas, simplesmente, não vale a pena pegar eles por enquanto. Deixa eu colocar esses caras aqui em Attack Mode. Segue esses caras aí. Segue a Cal. Você vem para cá. Para Byzantium. Na verdade, para Edirne. Os caras Edirne também estão com o Justin aqui. Uau! Uau! Caramba! Galera, eu fiz um Rebirth na série porque tinha nascido um Trastramara para mim como herdeiro, tá? Só que era um Trastramara 116. Na verdade, o meu rei morreu sem herdeiro. E tinha nascido um Trastramara como herdeiro aqui do meu reino 116. O Trastramara não seria ruim porque significa uma PU, tá? Com a Espanha, tá? Então, não seria nem um pouco ruim, para ser muito sincero. O problema é que isso atrasaria um pouquinho a série. E eu decidi não atrasar a série. E por votação aqui no Twitch também a galera concordou comigo. E agora nasceu esse fucking rei aqui, né? Eu deveria recusar ele. Eu deveria recusar ele. Mas eu vou aceitar. Estava pegando o nome do herdeiro aqui, galera. É esse cara aqui, ó. Gustavo Constantino. Pum! Novo herdeiro. Bizantium Stonks. Tipo isso. Deixa eu... Cara, eu vou desativar a maior parte dos meus Fortes aqui porque eu não quero pagar por eles. Vou desativar esse... Esse... Aqui tem um monte de Forte inútil. Eu deveria... Quer saber? Eu vou deletar esses Fortes aqui, hein? Meio inútil mesmo esses Fortes. I don't know. Eu vou manter, vai. Tô mantendo até agora, então... Deixa eu ver a movimentação desse cara que ele vai fazer. Vou ver eu subir, né? Deixa eu ver pra onde ele vai daqui. Deixa eu fazer isso e isso. Pronto. Assim eu vou encontrar um soldadinho dele ali. Dar um... Conversar com esses cavalinhos. Peraí, cavalo. Ô, amizade. Aí, ó. Pronto. É isso. Aquele abraço. Oh, fuck's sake. Eu esqueci. Upsi. Build spy network. Preciso de spy network com você? Ah, na verdade não. Já tem um claim ali. Tá tranquilo. Só preciso ficar... É... Fazendo manutenção de tratado com eles aqui. Os caras não se juntarem a nenhum tipo de coalizão contra a minha pessoa. E outra coisa que eu vou precisar também é que os bizantinos... Por que que eu ainda estou fabricando claims na Dinamarca? Sinceramente não sei. Já que eu tô fazendo isso? Cadê meu cara do spy network? Tô com o cara do Improvilations. Deixa ele aí. Improvilations é melhor. Neste momento, Improvilations é melhor. Abraço pro Ciano. Nenhuma nação esquece. É tipo isso. Abraço mais afetuoso que existe. Pode ir pra cá. Na verdade fica aqui, mano. Um líder militar me deixou. Oh no! Vamos ter que rolar mais um líder, galera. Até porque nossa pontuação aqui tá indo lá em cima, né? Na verdade, quer saber? Sabe o que eu vou fazer? Deixa eu olhar aqui de novo. É, meu limite tá em 81. Acho que é o Rostov que eu tava evoluindo, né? 81 ainda? E aí? Qual que era o outro lugar? Era aqui em Múskva? Não. Em Jaroslav, né? Ah! Pra um lugar que tá barato, então. Aqui, por exemplo. Ah, mas aqui não é Cor. Deveria ser Cor. Por que que aqui não é Cor? Vou gastar esses 28 pontos. Porque aqui realmente deveria ser Cor. E não deveria ser da nobreza também. Não sei porque a nobreza tá aqui. Gasta mais um ponto aqui. Ainda não. Mais um. Ah! Eu tô com preguiça de fazer conta. Beleza, ok. Então, o meu Force Limit. Eu quero fazer mais um canhão. É só isso, galera. Só isso que eu queria. E deixa eu pegar o nome do general aqui também, enquanto isso. Deixa eu ver se alguém pagou o general. O nome do general tá aqui. O senhor Zix. Zix. Eu cliquei em marcar como lido, galera. Sem querer. Eu perdi o nome de alguém, hein. Sorry, sorry, sorry. E o segundo é o senhor... O arca deu um misclick agora, mas não foi no jogo, tá? Ok. Senhor Santos. Beleza. Sorry, galera. Sorry, de verdade. Mas beleza, ok. Chegamos ali. E hoje tá quase pronto. Perfeito. Eu posso fazer meu tratado de paz. Vamos fazer. Eu quero... Se eu consigo pegar isso aqui, fala sério. Deixa eu passar isso aqui pra Smolensk. 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 Perfeito. Isso vai me dar o quê? De colisão. Algumas nações que não interessam muito. De grana. Desista de seus claims aqui, principalmente. E é isso. Certo? Se for onixation você? Você tem mais algum lugar? Não, né? Ok. Tchau. Maravilhoso. Peguei uma conquista, que eu não tenho a mínima ideia qual a conquista é. Vamos dar uma olhada. Marche, marche. Dá a marcha, pelo menos duas províncias. Ok. Fizemos isso. Agora eu vou criar um claim aqui nessa província. Perfeito. E eu vou entregar essa província pra Smolensk, porque ela não me interessa. Que é Circassia. Grand Province. Smolensk. Chiro. Cadê? Circassia. Ok. Boa sorte, Smolensk. Que se vira com esses rebeldes aí que eu acabei de te entregar. Vamos equipar esses caras aqui. Uau! Tem um cara 6-6. Holy cow! Santa tartaruga isso aqui, galera. Meu Deus do céu. Cara, é 6-6. Santa ignorância. Eu tô querendo dar... Não. Não vou fazer este tab-up, não. Tá tranquilo. Jordi tá ali ainda. Eu perdi alguém. Ok. Great Jordi tá fazendo alguma zoeira aí. Beleza. Eu preciso justificar guerras contra Muscovy. Isso vai ser necessário. Eu deveria... Bom, whatever. Meu próximo tratado de paz é inspirar. Vai ser com a Bohemia em 96. Eu tenho um ano. Se caça. Se eu declarar guerra em você, os otomanos te ajudam. Caramba, otomanos. Oh! Pelo amor de Deus, é. Ajuda os caras. Amor de Deus. Tô com um problema aqui de unrest em algum lugar. Onde? Aqui? Essa província aqui tá com um probleminha de unrest. Ok. Moscovich. Ortodoxa. Whatever. Bom, os otomanos não querem ajudar os caras. Qual o problema? There will be blood. There will be blood em Smolensk? Smolensk, você deixou o negócio ativo? Ah, fala sério. Tá. Eu vou pegar essa grana aqui porque não tá adiantando nada, né? Aparentemente eu nunca vou poder demandar pontos diplomáticos. É um dos que eu mais preciso aqui, né? Até que diplomática é uma das que tá mais atrás, né? Ah, que essa... Bom, vai custar muita grana. Acho que não vale a pena, não. Eu só vou poder fazer isso quando eu puder. Fazer grant monopoly daqui a alguns anos ainda. Tá. Eu poderia tá treinando esses caras. Ah, eu não posso treinar em territórios que não são meus. E aí? Deixa eu pagar meu empréstimo. Deixa eu dar uma olhada numa coisa. Ei. Outro derps. Quantos navios você tem? Alguns... Alguns galeões de combate. Basicamente. Será que eu consigo travar você aqui, né? Eis a questão. Talvez eu consiga com os meus navios. Bom, eu vou precisar dos meus navios. Eu gostaria de você ver essa aqui. E depois... Pra cá. E depois... Pra cá. Ok. Por favor, faça isso. Se não me engano, isso aqui é um forte, não é? Um forte nível 2. Forte nível 2. Bacana. Então tem um forte ali de graça pra gente. Boema pode declarar guerra na gente. Seria melhor que você não declarasse guerra na gente, Boema. De verdade. Deixa eu olhar quem é seu... Os seus aliados. Quem são os seus aliados. Eu prefiro eu declarar guerra em você. Se você vai continuar transferindo o credo de power pra mim, é interessante. E esse cara aqui? Sério que eu não tenho causa dos velhos quando eu tenho causa dos velhos? Fala sério. Como que eu deixo certas coisas acontecerem? E eu já perdi o de Hamburgo também, ó. Dois lugares que eu preciso fabricar urgentemente. Build Spine Network. Deixa eu aclamar esse outro território seu aqui. Esse outro aqui vale 5 pontos só. Esse aqui eu nem vou perder tempo. Vamos ver se os otomanos já estão afim. E aí, otomanos? Ainda não. Ok. Então o que eu vou fazer aqui é construir Spine Network em Hamburgo. Hello there. Ok. Preciso de diplomatas. E você eu quero fazer drill. Fala, senhor Edson. Tudo bem, meu querido? Como vai você? Como vai? O que é isso? Não, pomeranã. Ninguém gosta de você, não. Vou ficar na sua, hein. Ela tá de paz. Eu realmente preciso... Cara, ela ainda tá transferindo o trem power pra mim, né? É bem interessante isso. Uau. Já? Uau. Nossos soldados estão bem OP. Eu perdi um pouquinho de Land Force aqui, né? De alguma forma. Provavelmente eu tô pagando um pouco mais caro pelos meus soldados por conta disso. Meu... Minha inflação tá descendo. Beleza. Com cara de uma Street Unrest. Acesso militar da Dinamarca? Sei lá. Qual a passagem da Dinamarca? Deixa eu construir aqui. Alguns training fields. Tem alguns aqui que vão ser bons. Mas... Consegui tudo, vai. Corrupção de graça? Ah, quer corrupção? Não, não quero. Manda aí. É nóis. Vivo no Brasil. Ok. Deixa eu voltar esse cara aqui rapidinho. Só pra verificar se dá pra declarar guerra nos autodurps. Autodurps. Cara, os caras não vão ajudar o outro. É sério isso? Cara, que feio, otomanos. Por que você não ajuda os seus aliados? Você se aliou com a Crimeia. Agora... Agora aguenta. Cara, olha isso. Olha... Olha isso. Olha a quantidade de conquers que os bizantinos têm nos autodurps. Tipo, automático. Uau. Os bizantinos realmente querem. Né? Corpo no dos otomanos aqui. Eles realmente querem. Ahn... Tá ok, então. Já que você não quer brincar comigo. A gente não brinca. Build Spire Network de novo. E eu preciso declarar guerra em você, né? É, ele já não tá... Ele já não tá transferindo trait power pra mim mais. Então, hora de declarar guerra em você. Vamos ver esse cara de volta. Ativar... Deixa eu ativar esse forte aqui. Esperar um tique mensal. Perfeito. Deixa eu ver se você tem algum outro forte. Na verdade, você tem esse forte aqui, né? Esse forte aqui é seu. Level 2. Aqui é nível 3. Ok? Eu vou declarar guerra em você. Vai ser um complexo normal. Tá? Eu não vou chamar nenhum dos seus vassalos. Seus aliados aqui como... Cobeligerent, não. Poderia chamar de Smart... Desmarchation. É, talvez eu sei. Augsburg tá muito longe. Nem vale a pena. Então, eu vou declarar essa guerra aqui. Vou deixar meus vassalos vim cuidar do resto pra mim. Pra mim é isso. Eu venho direto pra Praga. Vou gastar um pouco de manpower aqui, né? Tá ok. Whatever. Aqui eu vou colocar como objetivo de Smolensk. E o outro aqui embaixo. Isso aqui vai ser o objetivo de... A Polônia, pode ser. E os bizantinos ficam aí dando bobeira. Ok. Posso pegar mais uma ideia. Eu vou pegar. Vale a pena. Estão quase completando. Vai ser maravilhoso quando a gente conseguir. Hello there! Vim dar um oi! Olá, Boêmia! Como vai você? Deixa eu ver aqui. Chega no dia 12. Beleza? Reduzir a velocidade. Boêmia! E aí, galera! E aí, galera! Uou! Deixa eu ver estranho, mas ok. Os caras tem 110 de disciplina. Eu pensei que o impacto seria maior, tá? Só pra deixar claro. Mas ok. Os caras tem 110 de disciplina. Então isso faz uma bela diferença. Olá, Boêmia! Consegui pegar ele aqui? Consigo, né? Então, beleza. Vou fazer isso. Sério que os muscavianos já nos descobriram ali? Fazendo sinônimas. Os caras já descobriram a gente fazendo sinônimas. Eu vou fazer sinônimas já. Uau! Você não precisa mais fabricar, né? Esses caras que... Assim... Quem me defende ali, vai? Deixa eu ver... É... Você... Bizantino. Defende meus territórios ali, vai. Calma. Deixa aqueles caras fazerem aquela zoeira ali, não. Não é um tipo de zoeira inaceitável. Não é um tipo de zoeira que não se faz. Isso vai demorar um pouco, né? Eu tô com poucos canhões aqui. Deixa eu reunir esses soldados aqui e eu vou brigar com aqueles caras. Na verdade, é o seguinte. Bohemia. Aliás, Polônia. Perdão. Defende ali, vai. Os caras estão reunindo muitos soldados ali. Meio que não tá legal isso. O que é isso? 10% ou menos de militar tech coast. Vamos com o Administrative Tech Coast. Tem algum líder sobrando? Posso colar mais um? Não, né? Ok, eu vou pegar o lá de baixo. Quem tá aqui é o... Super General. Vou pegar esse 666 aqui só pra dar uma testada aqui. É coisa rápida. Pera, não. Isso aqui é... Tudo old, né? É coisa rápida. Perfeito. Vou dar uma conversada aqui, gente. Coisa rápida. Não, coisa... Coisa tranquila aqui. Ui, eu não fiz tech wipe. Rapaz. Inesperado, Iris. Deixa eu recuperar todos os meus lugares aqui, né? E colocar vocês como Seed Mode. Seed Mode. Ataque Mode. Sim, de arma profissionaliza ou Manpower. Uau! É muito Manpower. Eu meio que não gostaria de perder esse Manpower aí não, hein? É muito Manpower e eu pretendo atacar uns outro Derps. Uau! 14K por... É o tanto que ele me daria de Manpower. É o tanto que ele me daria de Manpower. Ok, vai Manpower. Whatever. Pior que eu tô brigando aqui com o Manpower. Não é legal da parte deles. Ok? Ou seja, aqui já tá acontecendo também. Todos esses caras podem se reunir aqui. Eles também podem se reunir aqui. E... Vocês perdem assim de acontecer. E aí, Boêmia? Como vai a vida? Ah, masca vem. Masca vem de volta. Deixa eu fabricar em você. Por enquanto é isso. É que eu preciso fazer essa Cid aqui ainda. Vamos ver pra cá. Pedi o olho pra ver se esses caras aqui não tão de zoeira. Revoltinha tranquila lá em Smolensk. Coisa pouca. Forte pros bizantinos segurar. Você meio que já se entrega. Só que... Eu queria fazer essa Cid aqui primeiro. Quanto tempo de Cid aqui? Muito tempo, né? Tá. Deixa eu reunir esses caras. Provavelmente eu vou ter que brigar de novo. Não queria gastar Manpower aqui não. Let's go, baby. Ixi, os caras contrataram até gente nova aqui pra brincar comigo agora. Pelo amor de Deus. Isso aqui não é possível. Isso aqui é zoeira. Aquilo ali é zoeira. Sério. Tá, esse cara já se entrega. Então, ok. Me dê War Reparations, Transitorate Power, grana e alguns pontos de prestígio. Não, né? Tem que derrubar seus soldados. Então, vamos lá derrubar seus soldados. Ok? Tchau pros seus soldados. Agora você se entrega, por favor? Obrigado. Thank you. Hum, eu tenho claims nesse cara aqui, né? Lembra... Seu aliado com a França. Que coisa linda. Boa, França. É isso. Os caras são aliados com a França, galera. Você está pensando mesmo o que eu estou pensando? Vou encerrar esse episódio. Meu nome é Waka, mais que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.